Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, até o próximo vídeo E bom galera, dessa vez tem mais vídeo de Minecraft né E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos a mais um episódio da segunda temporada de The Walking Craft galera Bom galera, e no último episódio como vocês puderam ver pessoal Finalmente a gente conseguiu achar a cura né galera Agora se a gente for novamente infectado A gente vai poder usar ela de boa né, pra nos curar E é isso mano, só que a gente mesmo assim tem que ter cuidado pra não ser infectado né Porque mano, aquela cura é muito rara né E eu dei mó sorte de ter achado E é isso aí mano, eu tô aqui com uma roupa diferente aqui também galera Uma roupa militar né, que eu ganhei no episódio passado Ela aumenta nossos níveis de segurança também galera Eu acho que ela deve ser a mesma coisa da roupa de herói né, mas Sei lá, mas eu acho que eu vou ficar com ela mesmo né, porque ela é bonitinha E é isso aí mano, agora a gente tem que colocar o vidro ali em cima né, acabei de lembrar Beleza mano, acho que eu vim aqui ó, vou fazer Vou fazer esse vidro aqui ó, esse vidro diferente aqui ó Aqui esse tal de grass puny, acho que eu vou ter que fazer mais mano Ou não, ou não velho, acho que eu vou Acho que eu não vou fazer mais não, acho que esse aqui já dá Não galera, essas janelas aqui são um pouco longas né, vai faltar ainda Tá, daqui a pouco eu desço lá e faço mais né De boa, ainda coloquei um errado aqui, que inteligência Mas enfim Beleza mano, a gente coloca aqui assim ó Ótimo, vai ficar safe galera Agora quebra esse vidrinho aqui né, porque não vai precisar ele ficar aqui E é isso, vamos descer Ótimo Vamos aqui a nossa crafting table, fazer mais um desse Beleza, vem 16 né, muito bom A gente sobe e termina ali mano E eu acho que a portinha eu não vou colocar agora galera Porque eu não tenho muita necessidade né, de colocar a porta agora E é isso mano Eu acho que eu vou continuar procurando recursos galera Porque na última vez que eu saí, eu me dei bem né, eu consegui itens ótimos E é isso aí galera, essas coisas aqui tá cheio né Beleza A nossa curva tá bem aqui galera, vai continuar aqui né, não vai poder sair daqui Agora mano, agora eu vou pegar os itens que eu vou mais precisar né, porque eu tenho que sair novamente Vou ter que beber água também De boa A gente pega aqui esse pãozinho Ah, deixa eu dar uma olhada pra ver se a nossa plantação já cresceu mano Pra gente poder fazer mais pãozinho né É, ainda não galera Ótimo né, deixa ela crescendo aos poucos E mano, depois eu vou fazer mais coisas aqui nessa base né, só que não vou fazer agora Tá, eu vou pegar mais comida aqui em cima Porque eu vou precisar né Ótimo Vou levar as carninhas As carnes podres, caso acabe minha comida Porque eu não tenho tanta comida assim galera E beleza galera, eu acho que a gente já tá preparado né, pra sair e tal Deixa eu só dar uma olhada aqui galera, minha munição 9 bala, 6 bala Ah, eu tenho munição de magno aqui galera, reserva Então eu vou levar comigo né, pra neve Vai que aparece um monte de zumbi, acaba me matando galera, beleza Eu levo isso aqui, reserva, eu deixo ela bem aqui ó E pra pistola também galera, eu vou levar uma munição reserva pra ela Aqui, eu vou deixar 15 bala aqui Na verdade eu vou trocar o pente galera, eu vou colocar o que tem mais bala Que é melhor né Ih, não dá não galera, eu acho, calma aí Calma aí, deixa eu tirar esse pente Calma aí, ué, não dá pra tirar não? Ah, beleza, tirei mano, agora eu venho aqui ó E eu vou tirar esse aqui daqui, porque senão se continuar aqui não vai dar pra colocar o que tá mais bala né Beleza, eu investi, agora eu venho aqui e coloco esse aqui aqui galera Calma aí, deixa eu... ué Ah não galera, eu já tinha mais 15 aqui guardado né, só que eu vou levar 9 aqui E essa 15 eu vou deixar aqui no baú, caso eu morra, aí eu tenho munição depois né Beleza mano, então temos duas munições reserva né Temos a nossa espada aqui, na verdade seria bom se a gente fez essa outra né mano Aqui ó, mas eu tenho isso aqui, tá quase quebrando Mas a gente tem esse machado também galera, acho que a gente não vai... Acho que a gente vai precisar tanto assim não né Ou vai, sei lá E é isso galera, a gente tem que encher o nosso cantinho também né De água, pra gente não ficar com sede tão rápido Tá ligado? E é isso mano, a gente vem aqui né, já bebe essa água Beleza, nossa barra de sede já foi pra 99 novamente E a gente já enche de novo E ó, deixa aqui cheio né E é isso aí mano, a gente já leva esse pãozinho com a gente Vou pegar essa plantação aqui né De boa, vou colocar só mais esse aqui Agora a gente sobe E guarda o que a gente conseguiu né De boa, a gente vem aqui no nosso baú Vamos guardar esse aqui Vamos a gente pegar esses trigo aqui galera A gente faz mais pãozinho né Fazer mais pãozinho aqui, de boa Beleza, conseguimos Agora a gente guarda esse edge dos trigo aqui galera Que a gente pode usar depois né Beleza galera, acho que a gente já tá bem já né A gente já tá com bastante comida e tal A gente tem água Agora eu vou sair mano Mas eu acho que eu vou ir aqui em linha reta Pra tentar achar mais item né Ou algo assim do tipo Deixa só esses bichos aí da minha frente Beleza mano Agora a gente pode sair né A gente tem que ter bastante cuidado galera E vou ver se a gente consegue achar alguma coisa de bom né A gente tem uma sniper aqui também galera Qualquer coisa a gente pode usar ela né Se a munição das outras armas acabar E é isso mano Eu acho que eu vou seguir somente aqui em frente Porque eu acho que Que mais lá pra frente a gente não gerou ainda o mapa não A gente pode achar itens novos e melhores né galera Então você continua seguindo aqui né De boa Tomara que nenhum desses zumbis Infecte a gente galera Na real eu devia ter vindo pra cá com bandagem galera Algo do tipo assim né Pro Caso os zumbis Fazer a gente sangrar né Mas eu acho que vai ser menos provável galera Porque eu tô usando Essa roupa aqui né Que eu consegui no outro episódio Que ela também protege a gente Que nem Que nem a roupa de herói também protege a gente E é isso aí mano Agora eu vou continuar aqui em frente Caraca velho É galera Parece que aqui não tem nenhuma construção né Geralmente tem essa aí Esse bioma aqui de floresta São poucas construções né Ali eu acho que já fui galera No outro episódio Se eu não me engano eu já vim aqui né Deixa eu dar uma olhada mano Acho que eu já vi galera Ou não Ah não galera Nesse aqui eu não vi não Beleza consegui Galera consegui montar a pistola né Agora esse maluco vai vir aqui Esse maluco não Esse zumbi Então vamos matar ele Beleza consegui mais Beleza galera Consegui mais uma machada né E é muito bom A gente já pode guardar pra usar depois né De boa Agora a gente já vem aqui ó Já tem zumbi atrás de mim Meu Deus do céu velho Olha aqui desgraçado Ai caramba Minha espada quebrou galera Olha velho Tem mais um deserto aqui galera Que da hora velho Olha só galera Tem mais uma Tem mais uma prisão aqui galera Caraca deve tá recheado de loot Olha só galera Caraca velho Mano tem outra prisão aqui galera Que doideira velho Tem uma prisão perto da outra aqui Que nem tem Tem lá galera E mano E eu tenho que gravar minhas coordenadas galera Se eu não me engano A coordenada da nossa base É É menos de 900 e alguma coisa Por Por 300 né Se eu não me engano galera Mas que é isso mano Mas eu acho que a gente não se perde não né Porque é só a gente voltar pra cá Pra essa floresta Só a gente seguir ele É reto que a gente acha a nossa base né E é isso aí galera Agora que eu achei isso aqui Vou Vou lutear aqui tudo né De boa Beleza galera Munição pra magna né Pra nossa Pra nossa arma Muito bom Pega isso aqui ó Eu acho que isso aqui não é muito bom galera Só parar daqui Já tem um zumbi vindo aqui Eu vou tentar fazer ele não me matar né De boa Beleza galera Outra cura velho Caraca galera Mano que sorte velho É no outro episódio galera A gente tinha conseguido achar uma cura né É nesse episódio aqui A gente achou novamente a cura galera Só que isso aqui Pra gente usar essa cura A gente vai ter que achar a seringa né Mas Mas eu acho que não vai ser tão difícil A gente achar a seringa não galera E mano Eu acho que a gente já deu a maior sorte né Por achar essa cura aqui né E é isso mano E tem mais um zumbi aqui Pelo lado galera Então eu vou tentar matar Ai meu Deus Ele me assustou o hit galera Eu vou tentar matar ele Sem ele me infectar né Porque eu não quero usar essa cura agora galera Eu quero guardar essa cura né E é isso mano Calma aí Beleza Mas expliquei aqui mano Essa backpack eu não vou precisar né Porque é muito pequena E é isso aí galera Agora eu vou entrar aqui nessa base De boa Eu vou tentar entrar aqui na verdade né Porque tá difícil E galera Eu devia ter vindo com bloco velho Caraca Eu não trouxe bloco mano Meu Deus do céu galera Como é que eu vou entrar nessa base aqui Calma aí Deixa eu tentar vir aqui pelo lado Vou tentar matar esse zumbi primeiro Morde engraçado Ótimo Agora Acho que eu vou fazer um buraco aqui galera Eu vou entrar aqui Poderia fazer isso né Pô calma aí Tá vai vir mais um zumbi aqui Então vamos matar ele aqui já Beleza Pode vir parceiro Pode vir que eu te mato Calma aí Deixa eu tentar pegar esse melão Isso aqui ó Agora a gente pega mais itens Vamos continuar pegando esses itens Beleza galera Peguei uma munição aqui pra P90 né Eu ainda não tenho essa arma Mas eu sei que essa arma é muito boa galera Caraca Acertei um hit no zumbi O zumbi morreu E mano Acho que já tá escurecendo já né Então Vou tentar pegar todos os itens aqui Pra ir logo pra casa galera Aqui ó Acho que aqui fora também tem E galera Essa base aqui ó Eu achei bem daorinha galera Porque tem essa base aqui na frente né Essa aqui é tipo uma torre de vigia E mano Será que a gente pode morar aqui galera Algum dia Sei lá A gente achou mais uma pistola aqui ó Vou guardar algumas coisas aqui no meu baú galera Porque meu inventário tá um pouco cheio né E é isso aí mano Eu vou comer isso aqui Sério galera Eu juro pra vocês que eu gostei Pra caramba dessa base Por causa dessa Da dessa construção que gerou aqui do lado Ficou bem parecido com uma torre de vigia né Eu acho que a gente pode morar aqui galera Algum dia Só que não vai ser hoje galera Porque Eu já tenho minha base lá atrás já galera Não velho Acho que eu vou ficar lá na minha base galera Que tem lá atrás mesmo porque Pô velho Eu já fiz várias coisas lá nela já velho Então eu acho que eu vou ficar lá galera Enfim Qualquer coisa eu posso fazer uma estrutura Pra parecida com essa aqui lá na frente né Que fica bem legal também E é isso aí né Beleza Beleza galera Outra magna a gente pegou né Agora se caso a gente perdeu Mas a gente pelo menos tem a outra E é isso manos Então a gente vem aqui né E será que eu já subi ali galera Calma aí velho Deixa eu pegar essa cobustão aqui De boa Beleza Ah tem itens aqui galera Beleza Uma soda Pode beber já jogar fora E mas eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou Vou pegar Esse ferro aqui dessa base Porque Eu tô querendo fazer umas coisinhas lá em casa Com esse ferro aqui né De boa Aí eu já posso aproveitar Pra pegar bastante Pra levar lá pra nossa base né Que de boa Beleza Já pega E ótimo galera Agora a gente pega daqui também De boa Acho que eu vou pegar Vou pegar bastante Pra gente já ficar feito galera Pra depois a gente não precisar Buscar mais né E esse desgraçado Tá vindo pra cá pra cima galera Vai tentar me matar aqui já né Só que antes disso Já vou tentar matar ele Beleza aqui galera Meu Deus do céu velho Caraca Que zumbi desgraçado Meu Deus Ele me derrubou galera Caraca mano Poderia ter quebrado a perna Pode vir zumbi desgraçado Pode vir Cara que zumbi desgraçado galera Ele subiu aqui mais rápido Do que eu pensei velho Calma aí Meu Deus velho Não fica me acertando não cara Você pode me infectar Mas enfim Vou ver se tem itens aqui Ainda tem mais aqui galera E ali em cima Será que tem item mano Eu não me lembro se eu Ah não Já fui ali em cima já Tá A gente conseguiu outra armadura aqui galera Eu acho que essa armadura é boa né A gente conseguiu Eu vou guardar essa cura aqui Essas outras coisas aqui E essa armadura aqui Deixa eu ver galera Deixa eu vestir ela aqui né É a armadura de soldado galera Soldado do deserto né Só que eu prefiro mais a outra Que eu tava usando Que é um pouco mais cinza Um pouco mais bonitinha E é isso aí né mano Agora vamos É Vamos tentar Continuar pegando as fugidas aqui Não velho Acho que eu vou ir pra outra base galera Porque eu acho que aqui Eu já lutei tudo Ah mas tem uma construçãozinha aqui mano Acho que eu vou tentar matar Esse zumbi aqui antes Beleza Vou matar esse aqui também Beleza Minha espada já tá quase quebrando Então eu vou tentar ir um pouco mais rápido Ah velho Não vou precisar disso aqui não galera Vou fazer o seguinte mano Os itens que eu não precisar muito Eu não vou pegar não Porque Beleza galera Consegui mais uma snipe aqui né Agora vamos tentar matar Estar esses dois nubias aqui De boa Beleza Vocês não vão subir aqui não parceiro Vocês não vão subir aqui cara Eu não vou deixar vocês subir Eu não vou deixar vocês subir cara Caraca Esse stent Olha galera Que da hora Roupa de astronauta velho É bem legal galera Eu vou pegar essa roupa aqui de astronauta né Eu já peguei a snipe Isso aqui é uma snipe também galera Quando chegar em casa Eu vou equipar as miras nela e tal né Que eu acho que vai ficar bem daorinha E é isso aí galera Agora vamos tentar ir pra essa outra base Que tem bem aqui mano E depois eu acho que eu vou voltar pra casa galera Ou não velho Ou então no próximo episódio Eu continuo explorando por aqui mano Que eu acho que vai ser bem daora né E o ruim é que essa base aqui Tá soterrada galera Só que não vai dar muita coisa não né Ah velho Eu vou ficar Cavocando aqui pra Ah olha galera Que a gente achou ali velho Caraca galera Agora a gente Beleza galera A gente conseguiu É a parada pra gente localizar né O compasso E como eu ia dizendo galera A gente achou aquela construção ali né Aquela construção ali galera É muito boa Que dá pra gente pegar uns ferros Pra gente poder fazer várias coisas né No outro episódio Eu tinha falado pra vocês Que eu tava precisando achar uma daquel né Pra conseguir algumas coisinhas de boa E é isso mano A gente deu sorte que a gente conseguiu né A gente come mais um pouquinho aqui Beleza Agora É mano Acho que aqui tá tudo soterrado né E Ah velho Esse spray aqui é meio inútil galera Então vamos jogar fora Calma aí Taca esse aqui Beleza Vamos jogar esse spray fora mano Agora eu vou tentar ir pra essa outra base né Aquela outra base ali que eu tô falando pra você Pra pegar os itens E calma aí velho Deixa eu tentar matar esse zumbi aqui galera Calma aí Deixa eu tentar matar Porque ele tá me irritando Será que desgraçado Sabe miserável Beleza Droparam melancia galera Já ajuda a gente já né Beleza Ai meu deus quebrou galera Agora a gente tem que usar essas coisas aqui né Mas enfim Pelo menos a gente já fica um pouco garantido E galera Eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo galera Calma aí velho Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui galera Não na verdade eu vou ali pra aquela construção Eu vou encerrar o vídeo ali de boa Calma aí Deixa eu entrar aqui Antes que esses desgraçados me matem galera Só que eu não tenho nenhuma Ah velho Tô precisando de bloco galera Ih velho tá juntando muito galera Calma aí Tentar matar Ai velho Galera sou muito Calma aí Tentar matar esse aqui antes Beleza Caraca Quase que minha machadinha quebra mano Calma aí velho Tem que ficar ligado galera Porque o bagulho aqui não Caraca Tem que ter muito cuidado mano Meu deus velho Olha o zumbi todo bugado galera Não sabe se sobe ou se desce Mas enfim Calma aí Deixa eu Deixa eu vir pra cá Pegar esses itens Beleza Tem até roupa da SWAT aqui galera Calma aí Deixa eu guardar algumas coisinhas minhas aqui Que eu não vou precisar usar agora Pegar essa roupa aqui da SWAT O bobão que a gente tem é essa airbag né Que pode ajudar a gente também galera E é isso aí né Beleza Agora a gente coloca essa cabra o zumbi aqui E beleza mano Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui tá Pra não ficar tão longo galera No próximo episódio eu continuo daqui mesmo né Daqui dessa base E eu vou No próximo episódio eu vou explorar um pouco mais esse terreno aqui galera Desse deserto aqui e tal Pra ver se eu acho mais lúdico e mais construção né E foi isso aí mano Espero que tenha gostado Se gostaram desse vídeo Já deixa seu like aí Se inscreveu no canal se ainda não for inscrito aqui mano Que é muito mas muito importante mesmo né Se você estiver curtindo realmente essa série aqui E é isso aí galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau